Salve pessoal, amigas e amigos do canal A Mil Por Hora com Rodrigo Matar, tudo bem com vocês? Sextou! É o último vídeo de 2023, então senta o dedo no like, compartilha, ative as notificações de conteúdo e olha, é muito importante que você se inscreva no canal, não só se inscrever, como também participar do Clube de Membros para poder ver esse vídeo primeiro, antes que o público geral aqui do A Mil Por Hora com Rodrigo Matar, tá certo? Então faça parte, tenha esse benefício, assista esse vídeo primeiro, em primeira mão, porque aí depois você já colaborou com o canal a partir de 2,99, tem todos os planos à sua disposição, você tem toda a listagem, clique em seja membro e se inscreva. Vamos lá, Minis com História dessa sexta-feira, o último de 2023, traz uma homenagem dupla. Há duas pessoas que são, na verdade há uma equipe que é, acho que finalmente foi reconhecida, né, nos últimos anos, ela foi reconhecida, o ranço que muita gente persistiu ter com essa escuderia por muito tempo, acho que já ficou para trás e é hora de a gente pagar tributo a duas pessoas especiais, na verdade, que fizeram parte desse projeto e a escuderia em geral, né. Falar da Copersucar em si é reverenciar Ricardo de Vila e seu traço marcante e o Wilson Fittipaldi, que foi o primeiro piloto da equipe e chefe da equipe até 1982, o Wilson, o grande tigrão, que teve presença na Fórmula 1 pela Brabham e pela Copersucar Fittipaldi e que completou 80 anos no dia do Natal, no dia 25 de dezembro, portanto, o grande tigrão completando 80 anos de idade. E foi através do tigrão, através do Ricardo de Vila, mais o Odilon Costa e o Yoshiatsu Ito, e a gente tem que fazer todas as reverências a todos eles, ao Darcy Medeiros, a todos eles, a todo mundo que fez parte da equipe Copersucar Fittipaldi em algum momento, Emerson, David Baldwin, Shahab Ahmed, Giacomo Kalli e Luigi Marmillori, também Ralf Bellamy, mesmo que tenha sido de uma das piores formas possíveis, Doc Harvey Posseletweight, Pete McIntosh, Peter Ward, Joe Ramirez, olha, Adrian Newey, a Fittipaldi teve material humano de grande qualidade e fez um campeão do mundo, Keck Rosberg. Emerson foi vice-campeão mundial de Fórmula 1, Chico Serra foi tricampeão da Stock Car, teve Arturo Merzario, que foi o primeiro piloto estrangeiro a correr por lá, teve Ingo, multicampeão da Stock, Alex de Gibeiro, então, a equipe não era tão horrorosa quanto muita gente podia parecer crer. O grande problema da Fittipaldi, se é que a gente pode apontar algum, é que durante algum tempo, todas as operações e a fábrica foram no Brasil, até a mudança para a Inglaterra quando eles adquiriram o Sport da Wolf. Mas, não só isso, como também a má vontade da imprensa. Muita gente não sabia o que era automobilismo, não sabia o que era a Fórmula 1, não sabia das dificuldades de se fazer um Fórmula 1, então, sem um referencial muito grande, a imprensa sempre caiu de pau no projeto da Fittipaldi. E, ademais, a falta de resultados e o imediatismo e as cobranças acabaram atrapalhando. Mas, apesar de tudo, a equipe deixou sua marca, teve pódios na Fórmula 1, marcou mais de 100 presenças em grande prêmio entre 1975 e 1982 e deixou aí marcas indeléveis, como, por exemplo, o FD-01. O FD-01 é celebrado, até hoje, como um dos mais belos carros que a Fórmula 1 já conheceu. E foi, através dele, que, com menos de 30 anos, o Ricardo de Vila estreou como designer de carro de Fórmula 1, o que é uma façanha, ainda mais vindo do Brasil. O de Vila, que era filho de imigrantes, de um tchekio e de uma inglesa, foi estudante de engenharia da FEI e encantou os Fittipaldi com as suas ideias. E, através dessas ideias, chegou-se ao carro, ao projeto, que nasce no final de 73, com a saída do Wilson da equipe Brabham, que ele cansou de dar dinheiro, segundo palavras do próprio Tigrão, para a equipe de Bernie Eccleston. E falou, olha, com parte desse dinheiro eu invisto no meu próprio carro de corrida. E os Fittipaldi sempre tiveram uma vocação para fazer carro de corrida. O Fitt de dois motores, que vocês já viram no Minisco História. O Fitt V, teve um Fitt Porsche. Um protótipo com motor Alfa Romeo, que era meio que um Snob Scorver, né? As linhas de um eram muito semelhantes ao do outro carro, enfim. Seria um carro com aerofólio, inclusive, irregulável. Uma ideia que a Fórmula 1 tinha introduzido no final dos anos 1960. Mas o de Vila, com todo o seu conhecimento possível e inspiração no Auto Union do trampolim do diabo dos anos 1930, desenhou o carro. E aí a Fittipaldi arregaçou as mangas e, com custo de um milhão de cruzeiros para a época, conseguiram começar a trabalhar no carro. E a Copa Assucar apareceu durante a Copa de 74 como uma interessada no investimento do projeto. E aí já era meio que o segundo semestre e o carro estava praticamente pronto. O carro é apresentado no Congresso Nacional, com a presença, inclusive, do presidente Ernesto Geisel, que terá já começado a trazer as ilações de que Emerson e Wilson eram favoráveis à ditadura, o que nunca se comprovou e também se foram problema deles. Não tenho nada a ver com isso. Cada um que sabe da sua sentença. E os testes começaram no segundo semestre de 74. O FD01, o carro inicial da Copa Assucar Fittipaldi, ele se destacava por ter uma área frontal, que era uma das menores da categoria naquela época, com um bico extremamente afilado, uma tendência que a Fórmula 1 só passaria a seguir. A partir de meados dos anos 80, porque eram carros até bastante abrutalhados nos anos 70, e aí começa a ter umas linhas mais suaves com a questão do carro asa, aquela preocupação com a aerodinâmica, que passou a ser uma característica do Adrian Newey, um ex-estagiário da Fittipaldi, que trabalhou na March também, nos anos 1980. E o Ricardo de Vila, que trouxe o conceito do carro para todo mundo ver, abandonou o periscópio. No primeiro momento era uma entrada de ar ultra baixa, um pouco acima da cabeça do Wilson, que era um piloto alto. Para o padrão de um piloto de competição, o Wilson sempre foi muito alto. E o radiador era montado atrás do eixo traseiro. Essa era a questão que, segundo muitos, era uma piada velha. Mas não há como dizer que o carro não fosse bonito, principalmente com a pintura, foi aplicado o prata com aquele degradê, e o símbolo da Copessuca, que era um beija-flor estilizado, o carro era belíssimo. O FD-01 era um carro muito bonito. E tinha, claro, as coisas padronizadas da época, como a caixa Hewland, de 5 velocidades, FG400, o motor Ford Clausewitz e os pneus Godia. E aí os nacionalistas, os puristas, começaram a acusar a Fittipaldi de não fazer um carro 100% nacional. Ora, mas tinha desenvolvimento da Embraer. É, os freios eram Varga. Você tinha, claro, pinças Gilling, mas os freios eram da Varga. Mas muita coisa foi fabricada no Brasil. E, claro, você precisou ter tornos, fresas, um monte de situações. Praticamente montava fábrica para se fazer um carro de corrida, para construir uma estrutura monocoque, porque não se trabalhava com fibra de carbono ainda. Então, não era uma fábrica com autoclave, como, por exemplo, todas as outras hoje de automobilismo possuem autoclave para fazer o molde em fibra de carbono de carro de corrida. Uma tecnologia da indústria aeronáutica que quem introduziu primeiro foi a McLaren, mas os chassis monocoque, que também são uma herança da indústria aeronáutica, já eram feitos por Colin Schappen e, logicamente, que todo mundo fazia, só que em estrutura de alumínio. Depois começou-se o processo do Home Comp, o ninho de abelha, a usar o Kevlar e o carbono, coisa que a McLaren introduziu com a tecnologia da Hércules, em 1981, no carro desenhado por John Barnard. Mas, por si só, o Copessuca RFD-01, ele tinha esteticamente um design belíssimo, arrojado e muito diferente de qualquer carro de Fórmula 1 dos anos 1970. Quando você compara o traço do carro com qualquer outro projeto, inclusive com os March, que eram Fórmula 2 anabolizados, com a bitola mais alargada, transformados em Fórmula 1 para poder também receber o motor Cosworth, era covardia. O Fittipaldi era um carro belíssimo. Só que, claro, o Wilson tinha pavio curto. E aí o carro começa a dar problema 3x2, problema 3x2, problema com alimentação de combustível, com pescador e tal. E um teste, em que ele anda em Interlagos, no sentido contrário, ele percebeu que o carro tinha problemas. E, apesar de tudo, juntou o que já estava pronto, e passou pela alfândega rumo a Buenos Aires. Em 31 de dezembro, exatamente, de 1974, depois de diversos testes aqui no Brasil, o carro estava pronto para estrear no Grande Prêmio da Argentina, que foi disputado em 12 de janeiro de 1975. O Wilson cravou o último tempo do treino classificatório, classificou a justa para poder participar da corrida, e vinha até a frente de alguns adversários. Alguns tiveram problema no início, e ele ultrapassou alguns concorrentes mais lentos. Mas o Wilson perdeu o controle do carro, por conta de uma cruzeta de suspensão quebrada, bateu num guardrail, e o carro pegou fogo. A única corrida do FD-01 terminou com um incêndio, no GP da Argentina. E por que eu digo única? Porque já para o Grande Prêmio do Brasil, que foi disputado duas semanas depois, em 26 de janeiro, a Fittipaldi já processou a estreia do FD-02, que já não tinha a linha esteticamente tão harmoniosa quanto o FD-01, e com o periscópio, e com os radiadores montados nas laterais. Então o carro sofreu algumas modificações, o de Vila teve que, às pressas, redesenhar a dianteira, redesenhar toda a parte de aerodinâmica do carro, embora não tenha ficado tão belo quanto o FD-01, o carro começou a ficar um pouquinho mais competitivo, muito embora não tenha se classificado na África do Sul, não tenha disputado o GP da Espanha, porque o Wilson não quis correr, ele boicotou aquela prova, não correu em Mônaco, e já com o FD-03, o Wilson se lesionou no warm-up do Grande Prêmio da Áustria, sofreu uma fratura que, inclusive, o impediu de correr na última etapa da temporada, na penúltima etapa do campeonato, que foi o GP da Itália, em Monza. Apesar disso, a Copessuca teve alguns desempenhos aceitáveis, o Wilson andou bem, e o Zandvoort, na estreia do FD-03, andou bem no GP da Inglaterra, fez um décimo lugar como melhor resultado, quer dizer, se você analisar o contexto atual da Fórmula 1, com 1975, a Copessuca teria pontuado o ano de estreia, teria sido um décimo lugar, ok, teria marcado um ponto só, beleza? Mas, teria pontuado, é que naquela época era muito mais difícil, carros quebravam, e olha, o que a Fittipaldi, o que a Copessuca fizeram, não diferia muito de Parnell e Jones, não diferia muito de Roger Penske, ou seja, fazer um carro fora da Europa, a eurocentrista Fórmula 1, não via com muitos bons olhos, a Copessuca, a Fittipaldi, ter um carro dela, na América do Sul, Oresti Berta tentou também o dele, e não conseguiu, então os Fittipaldi são pioneiros, e continuam sendo até hoje, os únicos construtores sul-americanos, da história da Fórmula 1, e acho que isso tem que ser muito levado em conta, tem que ser muito respeitado, e é por isso que no Minis com História, a gente trouxe aí fotos do FDZ1, modelo da Spark, vocês viram aí que ilustraram esse VT, e agradecer a Ricardo de Vila, que está lá no céu, certamente feliz com a menção, a sua obra, a um dos seus carros mais belos, e homenagear o grande Tigrão, que completou no último dia 25, 80 anos de idade, não é qualquer um que chega a 8.0, o Wilson, e na segunda-feira chegou a oitentinha, o pai do Christian, o irmão do rato, o irmão do Emerson, uma família que respirou automobilismo, desde o barão Wilson Fittipaldi, Parabéns Tigrão, parabéns, e em sua homenagem, trouxemos o Copessuca Fittipaldi FDZ1, na série Minis com História, que agora só volta no ano que vem, pois é, acabou a série de vídeos do Amil por Hora em 2023, foi um ano muito difícil, mais um ano difícil, é uma reconstrução de um monte de coisas, é uma reconstrução de ideias, é uma reconstrução de carreira, não é fácil tentar levar um canal praticamente no muque, no braço, só agradecer a todo mundo que passou por aqui, até quem deu dislike, nenhum problema em dar dislike a algum conteúdo nosso, a gente não nasceu para agradar todo mundo, não viemos com essa pretensão, pois se nem Jesus Cristo agradou, que dirá eu, que dirá qualquer um de nós aqui, seres humanos que habitamos esse planeta. Obrigado a todas, obrigado a todos pela paciência, obrigado pelos momentos vividos, obrigado pelo apoio em cada uma dessas postagens, já são mais de 730 vídeos exibidos em 3 anos de canal, quase 980 mil visualizações únicas, mais de 1 milhão no total, mais de 13 mil e 100 inscritos, é claro que financeiramente não temos tido o alcance que gostaríamos, às vezes é frustrante, mas a gente não vai desistir, é nunca, eu não vou desistir, então podem crer que 2024 a gente vem com tudo, pé no porão, e o Rally Dakar vai ser a primeira grande atração do canal, a gente vai ter boletins diários, acompanhando toda a aventura off-road, o maior evento off-road do mundo, continuará como já esteve em 21, em 22, em 23, será o quarto ano que a gente vai ter boletins ao vivo, para falar de Rally Dakar, e quem sabe a gente vai trazer pilotos brasileiros que por lá passaram, espero que a gente possa trazer alguns pilotos da delegação brasileira, que competirão no Rally Dakar desse ano, tá certo? Feliz ano novo, feliz 2024, tudo de bom para a gente, tchau!